A Operação Tiradentes começa nesta quarta-feira e segue até domingo nas rodovias do Centro-Oeste de Minas. O Corpo de Bombeiros informou que atuará com reforço de efetivo. Já a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal farão fiscalização e prevenção de acidentes e crimes de trânsito. Equipes de meio ambiente farão patrulhas rurais na região. No planejamento da operação do Corpo de Bombeiros serão realizados procedimentos de prestação de serviços preventivos e respostas às ocorrências típicas do período, tais como atendimentos emergenciais solicitados ou necessários à proteção das pessoas e de seus bens, potencializando as atividades preventivas. Dentre as atividades desenvolvidas durante a operação, serão empregadas equipes em ponto base e também nas atividades de prevenção contra incêndios, prevenção contra acidentes em rodovias e áreas urbanas, principalmente nos locais com maior fluxo de pessoas. A Polícia Militar Rodoviária comunicou que vai intensificar os patrulhamentos durante a operação nos trechos de maior circulação das rodovias BR-354 e MG-050, 260 e 43. Serão realizadas blitz fixas e itinerantes com utilização do etilômetro passivo, etilômetro convencional, além de outros equipamentos próprios do policiamento rodoviário. Já a Polícia Rodoviária Federal reforçará o policiamento ostensivo para garantir aos cidadãos segurança, conforto e fluidez do trânsito. As ações desenvolvidas pela Polícia Rodoviária Federal serão focadas na prevenção para a diminuição da gravidade dos acidentes e no combate às infrações de trânsito, em especial às condutas geradoras de acidentes como ultrapassagens indevidas e proibidas, dirigir sob influência de álcool, dirigir em alta velocidade e transitar pelo acostamento. Cerca de 800 policiais revezarão ao longo dos trechos mais movimentados e considerados críticos, pelo alto índice de acidentes ou pelo elevado número de infrações de trânsito.